O que leva uma pessoa a cometer um assassinato? Pesquisadores do Rio Grande do Sul anunciaram esta semana que vão estudar os cérebros de jovens envolvidos em crimes bárbaros em busca dessa resposta. Só que mesmo antes de começar, a pesquisa já virou polêmica. O que se passa na cabeça de um ser humano que é capaz de tirar a vida do outro? Será que os atos de extrema violência e barbárie são cometidos por mentes que nascem doentias ou não? São as mentes que adoecem com os traumas da vida, com a violência em casa, na rua. Esse cérebro desse delinquente, ele sofreu, ele mudou, ele é diferente? Vamos investigar. Essa é a proposta dos cientistas de duas grandes universidades do Rio Grande do Sul. Usar exames de alta tecnologia para mapear o cérebro de um grupo de jovens, todos envolvidos em ações violentas. O objetivo é conhecer um pouco melhor como a estrutura cerebral pode eventualmente estar envolvida nesses processos que geram violência. Mas a reação da comunidade científica foi imediata. Estamos tratando de pessoas, adolescentes. Não são ratos, não são macacos, né? São pessoas. Sociólogos, educadores e advogados também assinaram o manifesto. Afirmam que a pesquisa mascara o que chamam de velhas práticas de extermínio e exclusão. Os idealizadores do estudo se defendem. É lamentável, porque nós não estamos fazendo nada mais do que ampliar a informação sobre o assunto. Quer dizer, proibir isso? A quem interessa proibir isso? Esta semana, o Fantástico conheceu o lugar onde vivem os jovens que podem ser alvo da pesquisa. A antiga Febem, na capital gaúcha, onde há 680 internos, menores que foram detidos por roubo, tráfico e homicídio. Os pesquisadores daqui de Porto Alegre querem examinar 50 jovens, de 15 a 21 anos, usando uma máquina como esta, que faz a ressonância magnética funcional. Ela mostra o cérebro em funcionamento. Com este exame, o grupo de cientistas espera descobrir o que há de diferente no cérebro de um jovem homicida. Dentro da máquina, os jovens serão submetidos a sequências de imagens e sons violentos. Usando a ressonância, os neurocientistas esperam comprovar uma suspeita. A de que os homicidas têm partes do cérebro atrofiadas, reduzidas de tamanho. A mais importante delas é esta, o lobo frontal. É ele que controla os nossos impulsos. Na teoria, uma pessoa com atrofia do lobo frontal tem mais dificuldade para conter seus instintos. Um traço que seria típico do comportamento assassino. Aí, vem a crítica. Bom, se foi identificado no cérebro do sujeito que ele tem lá uma tendência para um comportamento violento, como que nós vamos controlar isso? Nós vamos medicar essa pessoa, nós vamos colocar ele dentro de algum lugar. Nós vamos usar essa informação para procurar alternativas de prevenção e até curativa, se possível, né? Tratar esses indivíduos, né? Um outro passo da pesquisa também está gerando polêmica. Especialistas em genética querem colher amostras de sangue dos jovens que mataram para exames de DNA. A pergunta é, será que alguns de nós nasceram predispostos para a violência? Pessoas violentas, talvez, um bom número delas, apresenta variações nos genes que as tornaram frágeis. Elas sofrem mais e, como resposta ao sofrimento, acabam desenvolvendo comportamentos mais violentos em função do que sofreram. E a história sabe como tem acabado, né? Esse tipo de ciência, de alguma forma, me lembra os tipos criminosos de Cesar e Lombroso, né? Lombroso foi um médico italiano que viveu no século XIX. Ele acreditava que determinadas medidas do corpo, como o tamanho da mandíbula e os contornos do crânio, indicavam se uma pessoa nascia com propensão para a delinquência. Mais tarde, os nazistas se apropriaram da obra de Lombroso e mandaram milhares de pessoas para campos de concentração, com base nas medições crânianas. Não podemos utilizar alguns argumentos do passado sobre erros cometidos, ou de interpretação, ou de atuação, de terapêutica, etc. misturar isso com essa pesquisa. A pesquisa só pode começar depois da proposta ser analisada por uma comissão científica de professores universitários e por um comitê de ética. O juizado de menores ainda não informou se vai ou não permitir o estudo com os jovens da antiga FEBEM. Só serão examinados voluntários, com autorização dos pais. Acho que tem implicações éticas que merecem uma maior discussão do que é o que está acontecendo.